Foram enterradas no Vale do Mucuri as quatro vítimas da tragédia de Garapé, na região metropolitana da capital mineira. O sepultamento foi realizado no cemitério municipal João Gabriel da Costa, em Teoflotone, com Antônio Pesso e Vitor Cui, cumpriram essa difícil missão de lidar com o próximo em um momento tão delicado. Desteza, comoção, dor e pavor por causa desse acidente gravíssimo, cuja imagem aparece na tela aí. A reportagem dos meninos aqui, pode balançar. O velório das quatro vítimas do acidente foi realizado nessa capela no bairro Marajoara, em Teoflotone. Parentes e amigos se despediram do médico Diego Ribeiro Tamerão, de 35 anos, a mulher dele, Caroline Santos Loyola, de 32, a filha dela, Maria Clara Loyola, de 14 anos, e a mãe de Diego, Vanila Ribeiro. Todos morreram no acidente provocado pelo motorista de uma carreta, carregado com minério, na BR-381, na cidade de Garapé, região metropolitana de Belo Horizonte. Jaqueline conhecia o casal Diego e Caroline há 10 anos. Ela disse que eles viviam o melhor momento da vida. Ela estava grávida, muito feliz, eles estavam muito realizados. E assim finalizou a vida deles. O acidente aconteceu no mesmo momento em que Jaqueline fazia degustação de produtos e clientes. Ela parou o trabalho após a notícia. Eu estava fazendo uma degustação na rola e festa, e eu não sei te dizer o que passava na minha cabeça, não. E foi horrível, porque eu que precisei contar para a família paterna, a família materna dela, e eu já estava sofrendo, e ver o sofrimento da mãe dela foi pior coisa. E chegar aqui e não conseguir ver ela, está sendo uma das piores coisas. Porque ela era muito linda, ela era cheia de vida. E não ver ela dessa forma, saber que ela não ficou dessa forma, é muito doloroso. Muito, 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 muito. Eu acho que vai demorar muito tempo para a gente assimilar o porquê disso tudo. Diego e Caroline cuidavam dos respectivos pais. Eles terão apoio de amigos para superar o momento de perda deles, segundo Jaqueline. Ela era a base da mãe. E ela falava comigo, mana, minha mãe precisa de mais de mim. Ela mandava auxílio para a mãe. E eu dou a certeza para ela que a mãe dela não está desamparada. Não só eu, mas todo mundo que conhecia a Carol sabe disso e vai dar o suporte necessário enquanto ela estiver em vida. Por conta do clima de tristeza e comoção, a família pediu para que a imprensa se mantivesse afastada do velório. As quatro vítimas foram enterradas no mesmo cemitério no centro de Teóflotone. Diego e Caroline se casaram há três anos. Essas imagens são da lua de mel em Preá, no Ceará. O amigo Aderson curtiu bons momentos com a visita do casal na praia. Agora tudo são memórias. Ele me visitou aqui em 2019. Foi o primeiro amigo que eu recebi aqui em 2019. Foi o Diego, com a Carolzinha, mais a Clarinha. Família incrível, viu? Ele tinha um amor pela Carol surreal, pela Clarinha assim, que não era a enteada dele, mas como se fosse filha mesmo. O Diego era muito de dar amor, mas não para a esposa e para a enteada dele. Era como filha mesmo. O Diego era uma pessoa muito amada, muito querida mesmo. Eu até brinco, não é quando a pessoa falece ou morre que a gente tem que falar bem dela. O Diego não, o Diego era... Ele sempre foi uma pessoa muito boa. É trágico esse acidente, né? Quando a gente vê a imagem, a gente fica tentando, né? O sentimento é tentar voltar no tempo, tentar, de alguma forma, frear, né? Essa carreta aqui desgovernada, né? Que tristeza, que tragédia. E aí E aí E aí E aí